Uma das prioridades mais consensuais Entre as forças de sustentação do futuro governo Lula É a educação No nosso programa anterior Nosso querido José Dirceu Chegou a falar em revolução educacional Como uma das prioridades do novo governo Nos governos Lula e Dilma A principal realização nessa área Segundo analistas e protagonistas Teria sido a expansão das matrículas No ensino superior De 3,5 milhões Para aproximadamente 8 milhões de vagas Entre 2003 e 2016 Apesar dos investimentos nas universidades E institutos federais O percentual de matrículas No ensino superior privado nesse período Que é um ensino, em geral De pior qualidade E submetido a orientação pedagógica Do capital privado Embora haja controle do MEC O percentual de matrículas No ensino superior privado Subiu em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso De 64% para 70% Quase 70% De todas as matrículas universitárias Apontando para o modelo Mais próximo à tradição norte-americana Que combina universidades privadas de elite Com universidade pública Para os setores que não têm poder aquisitivo Do que o modelo europeu De universidade pública Gratuita para todos os cidadãos Na opinião de vocês O mesmo modelo De expansão universitária Deveria ser retomado Ou um dos objetivos Deveria ser A redução progressiva Da iniciativa privada No sistema de educação universitária Com a palavra José Dirceu Proporcionalmente O crescimento das universidades públicas Foi extraordinário No de vagas O crescimento geral Acaba como As privadas tinham Dois terços De participações Há décadas Mas é uma mudança radical Aliás, uma das bases políticas Sociais que nós temos E que permitiu a vitória do Lula Foi essa expansão O nosso problema principal Que nós vamos enfrentar A partir de janeiro É a destruição das universidades públicas E da política de ciência e tecnologia Que teve dois terços De seus recursos cortados Então há uma emergência Que é restaurar As universidades públicas E orçamento de ciência e tecnologia Acho que a questão principal Que o país tem que enfrentar É a educação fundamental E o ensino médio Desde que a economia Evidentemente Estou partindo da ideia Da possibilidade real De uma mudança Do modelo econômico brasileiro Até por causa da transição Energética e ambiental Vocês percebem que Sempre que eu não me referia A transição energética Eu falei e ambiental É impossível Qualquer Transição energética Que não seja ambiental No mundo de hoje Até porque os países capitalistas Vão impor isso ao Brasil Como vão impor também A agricultura biológica Orgânica O fim dos agrotóxicos Acho que isso é uma questão Que não depende só de nós Da esquerda Dos ambientalistas Acho que é uma própria demanda Do capitalismo Da mesma maneira Que ele substituiu Criou o trabalho escravo E depois substituiu Pelo trabalho assalariado Da mesma maneira Que Bretton Woods Significou uma mudança No capitalismo Já tenho me referido a isso Várias vezes Eu acredito que Nossa principal tarefa É fazer uma revolução educacional No ensino fundamental Que envolva toda a sociedade Uma mobilização nacional E a questão do ensino Porque nós começamos Com institutos federais Do ensino médio e profissional Sem perder o caráter Evidentemente humanista Uma discussão Escrevi até um texto No exílio Exílio não Porque eu estava bandido Fui expulso do país Mas fiquei pouco tempo Mas escrevi Quando da reforma Do ensino médio Da ditadura militar Esse debate apareceu E foi feita agora Uma reforma Do ensino médio Com esse caráter Prática Bem na linha do bolsonarismo Já antecipando Até a linha do bolsonarismo Eu acredito que A questão do ensino Privado É uma questão Que nós Paulatinamente Podemos ampliar Porque no Brasil Contrário dos Estados Unidos As universidades de elite São as públicas Não são as privadas Raras são as universidades Privadas Que são mais na área De ciências econômicas E da administração Do que em outras áreas Também Na medicina agora Começa a surgir Algumas universidades privadas De excelência Mas o que nós temos No Brasil É expandir O ensino público Mantendo A qualidade E principalmente Fazer uma revolução Científica e tecnológica Porque nós temos Que fazer 50 anos Em 5 Ou Em 8 anos É uma Talvez a prioridade Absoluta Do nosso governo Deva ser isso Até porque Já está havendo A pandemia Só agravou Os problemas Do ensino fundamental Como o Brasil Tem uma educação Pública gratuita Com merenda escolar Com material didático Com transporte E tem o sistema De saúde Também Que é o SUS Acho que a tarefa É expandir Consolidar Para o século 21 Esses dois Instrumentos públicos Que o país tem E o ensino médio Por causa da demanda Da revolução tecnológica Ele vai ter que ser mudado Completamente Já começou Mas com muito viés Privatista E com viés também Muito tecnocrático Que na verdade É ideológico É um viés de direita Vamos dizer assim Com a palavra Joana Salen Bom Quando surgiu o ProUni Eu era estudante universitária E na época Eu participava Do movimento estudantil E eu fui crítica Ao ProUni Porque o Andes Na época Fez uma conta E a gente usava Esse argumento Que a cada real Que as universidades Particulares Eram isentas De imposto Para criar uma vaga Para abrir Essa vaga Com bolsa do ProUni Nos seus bancos Universitários Se esse real Fosse arrecadado Pelo Estado Investido no sistema Das instituições Federais De ensino superior Ele produziria Três vagas Ou triplo de vagas Do que aquelas Que estavam sendo Produzidas No setor privado Então que na verdade O ProUni Era uma operação De salvamento Das vagas ociosas Do setor privado Que era uma forma Com a qual O governo Lula Estaria Facilitando a vida Do setor privado Da educação superior E ao invés De investir No setor Da educação Pública superior Depois Passou um pouco O tempo E eu revi Essa posição Na época Eu fui muito Crítica Depois eu revi Essa posição Não por esse argumento Que eu acho Que continua sendo Correto Mas pelo fato De que o ProUni Gerou um impacto Social relevante Na vida das pessoas Eu tive amigos Que foram Bolsistas do ProUni Em universidades De excelência Como a PUC Por exemplo E que nunca Teriam feito Universidades Desse tipo Se não fosse Pela Bolsa Do ProUni Então O acesso social Que a Bolsa Viabilizou Em algumas universidades De alto nível Do setor privado Me fez rever A minha posição Crítica Recapitulando um pouco Também Eu acho que é bom A gente lembrar Que a crise Do financiamento Das universidades Claro Entrou em estado De destruição E colapso total Agora no governo Bolsonaro Que tem uma política De destruição Mas que o arrocho Do financiamento Das públicas Começou ainda No Dilma 2 E que houve Um confronto Entre setores Das universidades públicas E professores Que fizeram greve E que pressionaram O governo No sentido Do aumento Do financiamento Das universidades públicas Então O que eu vejo Hoje É que Precisa ser Uma prioridade Porque nesse processo De diminuição Do financiamento Das públicas Ou de estagnação Do financiamento Das públicas Que ocorreu No Dilma 2 Também A própria base social Que sustentou Os governos Do PT Se viu ali Um pouco Desestabilizada Ou fraturada E o cenário Agora Como eu disse Na resposta anterior É de uma hecatombe De um país Em destruição E de As universidades públicas Brasileiras Parece que Atravessaram Um cenário De guerra Tem rachaduras Não tem manutenção Estão literalmente Caindo aos pedaços Estão Sem segurança Para as pessoas Praticamente Usarem alguns Dos seus edifícios Sem iluminação Sem energia Sem computadores E etc Então Eu acho que Deve ser Uma prioridade Absoluta Claríssima Desse governo Financiar Aumentar O financiamento Das universidades públicas Mas Isso não significa Necessariamente Enfrentar Ou desfazer Políticas Como a de Inclusão social Do ProUni Que eu acho que Como eu disse Fazem um sentido No aspecto Da inclusão social Então Eu acho que Esse é um ponto Chave E É um ponto Que o governo Não pode Deixar de lado Não pode Deixar Não pode Transformar Em lateral É estratégico E Para finalizar Minha fala A cena Do Lula Fazendo comício Em Duque de Caxias E Uma menina negra Colocando na janela Aquela Bandeira Aquela camiseta Da UERJ E depois uma placa Falando Eu fui Eu entrei na UERJ Por sua causa Alguma coisa do tipo Mostrou a força E a potência social Que tem A expansão Do ensino superior público Em termos De criação De um país Em defesa Da educação Da ciência Como vocês estavam Dizendo antes Valério Arcari Com a palavra Bom O desafio Evidentemente Do governo Lula Que vai surgir A partir de janeiro Do ano que vem É fazer muito mais Do que foi feito Na experiência histórica Anterior Em condições Muito mais difíceis Então nós temos Um problema De fundo Que é que O Brasil Para o lugar Que ocupa O capitalismo brasileiro Do mundo É um país anacrônico Educação Não pode se transformar Em mercadoria A ideia De que existe Um espaço Para ganhar dinheiro Na educação É em si Uma ideia Pervertida Porque A igualdade De oportunidades Fica anulada Se só pode estudar Quem pode pagar E portanto Nós temos Uma tragédia Educacional Que é o Apartheid Social Da educação Ou seja Os filhos Das parcelas Mais ricas Da sociedade Ou dos Estratos Médios Fazem o seu Ensino fundamental Em escolas particulares E tem Se apoiam Na escolaridade Mais elevada Dos seus pais E depois tem acesso A universidade pública Enquanto os filhos Da classe trabalhadora E do povo Frequentam O ensino fundamental Nas escolas públicas E depois Não conseguem Acesso As melhores universidades A expansão Das universidades federais E dos institutos federais Que é a realidade Que eu conheço Mais de próximo Eu fui professor Durante muitas décadas Do maior instituto federal Do país Que é o Instituto de São Paulo Foi uma das maiores E mais importantes Reformas Dos governos do PT Dos governos Lula E dos governos Dilma Associada A um conjunto De medidas Nas quais Eu quero sublinhar A importância Do piso nacional Do magistério Portanto a ideia Como agora Por exemplo Um dos desafios Vai ser o piso nacional Da enfermagem Como vocês sabem Foi aprovada No congresso nacional E continua pendente O piso nacional Do magistério Foi fundamental Nestes últimos Dez anos E a valorização Do piso nacional Do magistério É muito importante O desafio É de natureza Revolucionária Sim Por que é de natureza Revolucionária Porque há uma fração Da classe dominante Que está entrecheirada No negócio Do ensino privado Qual vai ser o modelo Como sempre Precisa um programa De transição Porque os recursos São escassos A escolaridade média Do país É muito baixa Ainda está em oito anos Nós temos hoje Um acesso Ao ensino superior Repito Anacrônico Quando comparado Com nações vizinhas Como é o Argentina Ou como é o Uruguai E portanto Tem uma dinâmica Anticapitalista O papel De regulador Do governo federal Que não pode continuar Tendo tolerância Como tem O Ministério da Educação Com o governo Temer E agora Esta catástrofe Que foi o governo Bolsonaro De estimular Na verdade Faculdades particulares Fundamentalmente Direito De administração De empresas E inverter A dinâmica histórica O modelo europeu Breno É um modelo Muito mais progressivo Que o norte-americano E eu tenho certeza Que no mundo Da educação Ou seja O movimento estudantil O movimento docente O governo Lula Vai encontrar Uma força social De choque De apoio Para ter a iniciativa De fazer Transformações Que são inadiáveis A começar Pela revogação Da reforma Do ensino médico Que teve caráter Claramente regressivo Breno